DJ Malik Mais uma vez terminámonos E eu não reconheço mais quem você é Juro que ainda te amo, amor Mas você não é a mesma mulher Tá diferente da primeira vez Não sei onde foi nem o que você fez Mas sei de te amar e me entregar demais Pra você que só me vê como tanto faz Por isso eu escolhi mudar E me amar em primeiro lugar Desculpe, mas vou te falar Pede as suas coisas, pode ir embora Tem um Uber te esperando lá fora Não pede pra ficar, não deixa tudo mais difícil pra mim Esse eu te amo não é de verdade Não confunde amor com necessidade Infelizmente a nossa história acabou E é o fim do nosso amor Oh, 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 oh E é o fim do nosso amor Oh, 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 oh E é o fim do nosso amor Oh, 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 oh E é o fim do nosso amor Oh, 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 oh E é o fim do nosso amor Juro que ainda te amo, mas você não é a mesma mulher Tá diferente da primeira vez, não sei onde foi nem o que você fez Cansei de te amar e me entregar demais, pra você que só me vê como tanto faz Por isso eu escolhi mudar e me amar em primeiro lugar Desculpe, mas vou te falar Pegue suas coisas, pode ir embora, tem um Uber te esperando lá fora Não pede pra ficar, não deixa tudo mais difícil pra mim Esse eu te amo não é de verdade, não confunde amor com a necessidade Infelizmente a nossa história acabou, e é o fim do nosso amor Oh, 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 e é o fim do nosso amor Oh, 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 e é o fim do nosso amor E é o fim do nosso amor E é o fim do nosso amor Dizemar e que mais uma empregada Oh, 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 o fim do nosso amor Obrigado.